Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sempre! Gente, eu conheço pessoas que deixam de fazer o acabamento do trabalho com ponto picô porque fica embabadado e deixa de fazer esse acabamento tão bonito, tão prático, né? E por causa disso, eu selecionei um trecho de um vídeo onde eu explico três maneiras diferentes de fazer o ponto picô para evitar aquele resultado embabadado, principalmente quando o trabalho termina em arcos, tá bom? Então, eu espero que seja de grande utilidade para todo mundo e quem não faz o ponto picô, presta bem atenção e comece a fazer, vocês vão ver como é maravilhoso. Uma boa aula para vocês! Nós vamos iniciar... Nesse primeiro espaço entre um ponto alto e outro, olha. Aqui no arco, fiz o ponto alto, a correntinha e outro ponto alto. Vou colocar a agulha aqui, nesse primeiro espaço de uma correntinha. Trago a laçadinha pra frente, prendi o fio... E agora, eu vou fazer aqui um pontinho baixo, olha. Volto, passo a agulha novamente e teço um ponto baixo. Pronto. Agora, nós vamos tecer três correntinhas. Uma, duas, três. Aí, eu volto em cima do ponto baixo, olha. Pego desse jeitinho aqui o ponto. Trago uma alcinha pra frente, fico com dois pontinhos na agulha. Aí, eu volto no segundo espaço de uma correntinha, trago uma alça pra frente, dou a laçada e tiro tudo junto. Aí, eu fiz um picô e já teci o ponto baixo no próximo espaço. Agora, eu vou fazer três correntinhas. Vou passar a agulha em cima do ponto baixo, olha. Tá aqui em cima. Trago a laçadinha pra frente, deixo dois pontinhos à espera na agulha. Aí, eu vou no espaço, no próximo espaço de uma correntinha. Trago a alça pra frente, dou uma laçada e tiro todos os três pontinhos de uma única vez. Novamente, três correntinhas, passo em cima dessas duas alcinhas aqui do ponto baixo. Trago uma alça pra frente, deixo na agulha, vou no próximo espaço de uma correntinha, trago a alcinha, fico com três pontos na agulha. Dou uma laçada, tiro todos os três de uma única vez. Assim, eu vou tecendo o ponto picô de uma forma que ele fica bem justinho aqui em cima do trabalho. E evita que essa parte de cima, que é o acabamento, que tem que deixar tudo uniforme, padronizado, evita que fique franzido. É uma maneira de fazer o picô. A outra forma de fazer o picô é três correntinhas, volto na primeira correntinha, trago uma alcinha pra frente e teço um ponto baixíssimo. Olha, eu passo um pontinho por dentro do outro. Fiz um picô, venho aqui no próximo espaço de uma correntinha e teço um ponto baixo. Aí, o picô fica assim, ó, fica um pouquinho diferente desse aqui. A outra forma de fazer o picô é tecendo três correntinhas, volto na primeira correntinha, trago uma alça pra frente, dou uma laçada e teço um pontinho baixo. Teço um ponto baixo aqui no ar, ó. Aí, eu venho no espaço de uma correntinha e teço um ponto baixo. Também fiz um picô, só que ele fica um pouquinho mais soltinho. Então, você pode fazer essa parte aqui de cima, o ponto picô, da melhor maneira de como ficar bom, bonito pra você. Porque depende muito do tipo de ponto. Quem tem o ponto muito solto, é conveniente que faça dessa forma mais apertadinha. Se você já tem o ponto apertadinho, pra evitar de ficar tudo franzido, faz o picô com uma forma mais soltinha. Ou assim, com ponto baixíssimo, ou assim com ponto baixo, tá bom? Gostaram? Tomara que seja muito útil. E, se você quiser ver o vídeo completo dessa peça que eu estou tecendo, neste vídeo que vocês acabaram de assistir, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui, tá bom? Um beijo pra vocês e muito obrigada por prestigiar o canal Alice Ateiro. Beijo!